Pessoal, vamos resolver então agora os exercícios 22 e 68 do capítulo 4 do livro Química Geral. Donald McQuarrie é o principal autor e estamos falando aí no caso da quarta edição, perfeito? Vamos lá então. Então o problema 4.22 nos diz o seguinte. Um Einstein é definido em espectroscopia, uma unidade definida em espectroscopia como 6,022 vezes 10 elevado a 23 fótons, ou seja, um Einstein é um mol de fótons. Calcule a energia de um Einstein de fótons de raio-x com comprimento de onda de 210 picômetros. Então a energia do fótons é constante de Planck, aí no caso em joules vezes segundo, vezes a velocidade da luz em metro por segundo, dividido pelo comprimento de onda em metros, 210 picômetros, ou seja, 210 vezes 10 elevado a menos 12 metro. Fazendo as contas, 9,466 vezes 10 elevado a menos 16 joules por fótons. A energia é bastante baixa porque é para cada fóton. Para um mol de fótons, 5,698, enfim, 5,7 vezes 10 elevado a oitava joule. Em concordância com o gabarito do livro, etc. Mas enfim, perceba-se que é uma quantidade de energia muito grande. Se você dividir por 10 a sexta, você vai ficar com 570 mega joules. Enfim, é uma energia realmente muito alta, mas é compatível com o fato que você tem aí fótons de raio-x, que estão ali na parte de alta energia do espectro eletromagnético. E o comprimento de onda realmente é bastante baixo. 210 picômetros, enfim, uma energia bastante elevada, mas compatível com o fato de que são fótons de raio-x. O problema 468 nos diz o seguinte. Ao meio-dia, num dia claro, a luz do Sol atinge a crosta da Terra, a superfície da Terra, enfim, em Madison, Wisconsin. Mas enfim, isso é dado incidental, podia ser em qualquer cidade, mas enfim, o que importa são os dados que vêm depois. Bom, com uma potência média de aproximadamente 1 quilojoule por segundo por metro quadrado. Se a luz do Sol consiste de fótons com um comprimento de onda médio de 510 nanômetros, quantos fótons atingem 1 centímetro quadrado de área por segundo? Bom, então nós devemos começar calculando a energia desse fóton que tem comprimento de onda de 510 nanômetros. Então, a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento em metro, 510 nanômetros, 510 vezes 10 a menos 9 metro. Fazendo as contas, 3 vírgula, vamos trabalhar com 3 casos, mas enfim, 3,9, mas enfim, 3,898 vezes 10 a menos 19 joule. A energia é bastante baixa porque é por fóton. Mas enfim, a potência aí fornecida é 1 quilojoule por segundo por metro quadrado. Então, se em um único fóton eu tenho uma energia de 3,898 vezes 10 a menos 19 joules, quanto desses fótons eu necessito para ter 1 quilojoule, ou seja, 10 a terceira joule? Fazendo as contas, eu necessito de 2,566 vezes 10 a 21 fótons. Isso por segundo por metro quadrado. Bom, 1 metro quadrado, 1 metro são 6 centímetros, 10 elevado ao quadrado, centímetros. Então, 1 metro quadrado é 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, 10 à quarta. 1 metro quadrado é 10 a quarta centímetros quadrados. Bom, se em 1 metro quadrado, que são 10 a quarta centímetros quadrados, eu necessito para quê? Para ter aquela potência ali de 1 quilojoule, enfim, fornecer 1 quilojoule por segundo por metro quadrado, eu preciso de 2,566 vezes 10 a 21 fótons, então, para cada centímetro quadrado, eu vou precisar de 2,566, enfim, 2,6, vezes 10 elevado a 17 fótons. Isso por segundo e, nesse caso, por centímetro quadrado. Concordância aí com o gabarito do livro, tá certo? Muito obrigado, então, e até o nosso próximo exercício. Obrigado, então, e até o nosso próximo exercício.